Ai cara, quem que dá uma arma, quem que dá uma arma pra um Cactus Clan, não vamos deixar essa arma com ele Luka 1 me devolve logo minha arma, eu sou o Gangster Calma, calma Frederico, calma, tá bom Caraca véi, mas esse Cactus é Gangster mesmo? Um casclajão na parada, e aí rapaziada, espero que vocês já tenham deixado o like, a nossa divindade Spike do like tá aqui pra isso E outra coisa galera, me apoiem na loja do jogo, que vai rolar um sorteio muito louco aí pra todos vocês E hoje galera, o Luka 1 aqui é parceiro oficial da Supercell e a gente cara, possui o aplicativo de desenvolvedor E nós vamos zerar o passe de batalha nesse vídeo Vamos pro vídeo que tá muito legal e primeiramente eu vou mostrar uma novidade muito louca Primeira novidade é a tela de carregamento do jogo Essa daqui é uma foto que eu tirei da tela, cara Meu Deus do céu mano, a gente vai analisar essa foto primeiramente Porque tem muita coisa, muitos segredos escondidos nessa foto O primeiro é essa skin O Gale tá diferente? Ele tá com uma roupinha nova, uma nova skin E o que que tem nela, cara? Ele segura uma lâmpada, uma espada atrás da roupa dele Uma cobra num cesto, trocou a arma dele que era um canhão de neve por uma cobra no cesto Vocês podem ver que ele tá todo vermelhinho, um chapéuzinho muito do louco Outra coisa que tem aqui, ele tá usando botinhas, a lâmpada que ele tá carregando Temos já o Mortis, o Mortis tá muito brabo, quebrou esse jarro aqui E tá correndo atrás do Gale Parece, cara, que o Gale é o nosso herói E esses caras aqui são os vilões Até porque o olhar deles não é nem um pouco amigável, né, Clé? Eles querem acabar com os caras que eles veem pela frente Olha esse Eugênio, tá muito brabo E uma coisa que tá acontecendo muito louca aqui, cara É que tá rolando um eclipse Meu Deus do céu, véi Será que vai ter algum dia no Brawl que tudo vai ficar escuro? Caraca, seria muito louco um evento dentro do Brawl E outra coisa que eu percebi nessa foto, cara E nesse tema da atualização É que todo mundo tá segurando uma lâmpada Meu Deus do céu, ó Tem uma lâmpada no Mortis Tem uma lâmpada com o Rico Tem uma lâmpada na cabeça do Eugênio E o Gale também tá segurando uma lâmpada Beleza Essas foram algumas coisas que eu percebi aqui E claro, galera O mais louco de tudo A mãozona de areia que o Eugênio tá utilizando aqui Será que os ataques do Eugênio vão ser de areia? Bom, vamos entrar no aplicativo de desenvolvedor agora Estamos aqui no nosso queridíssimo aplicativo de desenvolvedor Vamos lá pro Brawl Pass Vocês podem ver que a gente tem dois caminhos O caminho grátis, que é o caminho de baixo E o caminho do Brawl Pass Que é o caminho de cima Onde você tem que desembolsar aí 170 gemas Ou 250 Já liberando 10 níveis do Brawl Pass Cara Vamos lá Nós vamos liberar o Brawl Pass De 170 gemas Beleza Nosso Brawl Pass tá liberado E agora o seguinte Como que vai funcionar esse Brawl Pass, Lucão? Cara A gente vai ter que juntar fichas Fichas, moleque Quando você vai juntando as suas fichas Você vai liberando níveis Como por exemplo 75 fichas Você libera o primeiro nível do Brawl Pass E pra isso a gente também pode conseguir Fichas extras com missões Eu já explico isso pra vocês Vamos mostrar aqui, cara Os dois caminhos O caminho grátis E o caminho do Brawl Pass Vocês podem ver que o caminho grátis Tem muita, mas muita coisa pra liberar Muita mesmo Olha isso, mano Mega caixa Caixa grande Gemas E no número 30 Aqui no nível de número 30 A gente libera o Gale Quem comprou o Brawl Pass Libera automaticamente o Gale Aí no nível 30 do passe No 31 a gente libera Um emote, mano Olha ali Parece que ele tá furioso Vamos lá Vamos vendo aqui os níveis No 35 a gente libera Mais um emote do Gale Aqui ele parece estar muito feliz No 39 Mais um emote Ele parece estar muito triste Ô, molecote Ô, molecote Aqui o Gale tá apaixonado, mano No 43 Vamos lá No 47 Mais uma figurinha do Gale Dando um tchauzinho Ô, meu parceiro Tá de sacanagem E aqui a gente já tem o Gale Diferente O Gale Que tá com a roupinha Dá 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 nova abertura, mano É, moleque Parece que o bagulho Tá ficando louco Mais figurinhas do Gale Chegando no último nível A gente libera Uma skin exclusiva Do passe de batalha, cara Vocês podem ver Que essa skin É a mesma skin Da abertura, clã Olha que bacana, velho Uma skin exclusiva Do Brawl Pass Bom, galera Vamos ver agora Como que a gente vai conseguir Resolver essas missões Vamos lá Vindo aqui em missões A gente tem três missões Aparecendo pra nós A missão Vença três partidas Com o El Primo Conclua o nível Em caos cibernético Caos e noventa mil Pontos de dano Com o Bo E vocês podem ver Que o resultado Dessas missões São cem fichas Cada uma A Supercell Me liberou Algumas informações Muito legais Que eu vou ler Aqui pra vocês Várias missões Estarão disponíveis Para progredir No passe As missões No passe São desbloqueadas Com 300 troféus No caminho De troféus As fichas de batalha Para alcançar O próximo nível No passe Aumentam Em determinados Intervalos Enquanto sobem Os níveis Recompensas Das missões As missões Pequenas Geram 100 fichas São essas Que estão aparecendo Aqui pra nós São missões Pequenas As médias Liberam 200 fichas E as grandes 500 fichas Moleque Meu Deus É ficha demais Mano Que isso E existem As missões Brawl Pass Que são exclusivas E geram De 200 Ou 500 Fichas Vamos lá Como que as missões Surgem Duas missões Pequenas São geradas Diariamente E duram 24 horas As missões Médias E grandes São geradas Terça-feira E sexta-feira Assim como As missões Brawl Pass Que são exclusivas Bom Tá tudo muito Organizadinho Vão ter dias Específicos Pra cada missão Vão existir missões Também exclusivas Do Brawl Pass Mas vamos lá Lucão O que a gente Mais quer ver Aqui agora Então vamos lá Rapaziada Vamos zerar Esse passe De batalha Agora com o Lucão 75 fichas 150 fichas Já tá indo E vocês podem ver Moleque Que tá tudo 30 gemas Vamos embora Vamos embora Caraca Tamo liberando Tudo aqui Rapaziada Tô muito feliz Cara Tô louco Que esse passe De batalha Entre logo No Brawl Que o Lucão Vai fazer o que Cara O Lucão Vai fazer sucesso Nós vamos liberar Tudo Tamo aqui No aplicativo De desenvolvedor Já liberamos Já passamos Do level 30 Meu Deus do céu Cara Mas tamo liberando É muita recompensa 200 de ouro Uma nova reação Mais uma mega caixa Vamos abrindo E vocês podem ver Mano Que não muda Tudo 30 gemas Ô doideira Ô loucura Moleque Vamos lá Tamo chegando Já liberamos Mais algumas caixas Bora lá Bora lá Moleque Ainda não mudou E vocês podem ver Que agora tá hardcore Bora mano 500 fichas E liberamos O gay O comerciante Moleque Que doideira Você deve estar Se perguntando Lucão Vale a pena Comprar o passe Então vamos lá Que eu anotei Algumas coisinhas Muito legais aqui 6 mega caixas Custam 480 gemas E você vai liberar 6 mega caixas Aqui no Brawl Pass 10 caixas grandes Custam 300 gemas E você também Vai liberar 10 caixas grandes Aqui no Brawl Pass Vamos lá 11 reações Ou emotes Vocês também Vão liberar Aqui no Brawl Pass Isso eu nem contei Quantas gemas Custam cada um Um Brawler Que vamos lá Cara Um Brawler Custa em média O Brawler Mais baixo Custa em média 170 gemas Que você também Vai liberar Aqui no Brawl Pass Uma skin Do Gale Que é a última Skin moleque Que essa skin Ficou muito OP Tá muito linda E uma skin Tipo essa Custa no mínimo Aí umas 150 gemas Passei mal Você também Vai liberar No Brawl Pass 1300 de ouro Você vai liberar Também Que custam 140 gemas E 1200 pontos De poder Que eu nem contei Quantas gemas Custam 1200 pontos De poder Ou seja Isso dá mais de 1500 gemas Clã Vale muito a pena Comprar o passe O passe ficou Num preço Cara Muito suave Em vista Do que você Vai liberar Com ele Muita coisa Legal Sem falar Que o Gale Você vai liberar Ele Automaticamente Quando você Chegar no level 30 do passe E isso Cara É muito bom Porque a gente Geralmente Tem tanto azar Mas tanto azar Que nunca libera Nada Né Clã O Lucão Aqui já é um Maluco O Lucão Aqui é um Maluco Das gemas Já sai Cortando Um giro E vamos lá Sem falar De todas Essas reações O Gale Triste O Gale Feliz O Gale Apaixonado Muita coisa Legal E cara Quero falar Para vocês Eu estou Muito ansioso Para que esse Passe E essa Atualização Lancem logo Para o Lucão Gema tudo Aqui cara Quero o apoio De vocês Quero todos Vocês Comprando o passe Me apoiando Na loja do jogo Que me ajuda Demais E ajuda Muito Meu trabalho Aqui no Youtube Quem puder Comprar o passe Compra Me apoiando Quem não puder O Lucão Aqui vai tentar Ajudar O máximo De pessoas Vou comprar Muito gift card Para sortear Para vocês Vai ter Muita coisa Legal Vou fazer O máximo Que eu posso Para ajudar Cada um De vocês E é Nós Lucão Ficando por Aqui Vocês Me apoiam Demais Estando Todo dia Aqui comigo Vai sair Mais um vídeo Hoje à noite Com mais Coisas Da atualização Agradeço Do fundo Do meu coração Vocês não sabem O quanto Eu sou feliz Por ter Cada um De vocês Aqui comigo Lucão Vazando Valeu Clã Fui